O céu azul, o bosque em flor, tudo me diz, isso é o amor. Manhã de sol, avisa a cantar, é o meu amor que vai chegar. O céu azul, o bosque em flor, tudo me diz, isso é o amor. Até hoje não sabia, como é belo sonhar, tendo você junto a mim, seguirei sempre a cantar. Mas se você for embora, o meu mundo acabará, pois você é minha vida, eu só vivo pra lhe amar. Música É o meu amor que vai chegar. O céu azul, o bosque em flor, tudo me diz, isso é o amor. Manhã de sol, avisa a cantar, é o meu amor. Amém. 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 Amém.